Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e hoje a gente vai para mais um Unbox. Bom, como vocês estão percebendo o áudio é gravado depois do Unbox de novo porque eu tive um problema com o meu celular. Bom, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai fazer um Unbox de 2 pentes de memória RAM de 4GB cada um, DDR3. Bom, antes de mais nada, não comprei essa memória porque eu estou montando um PC Gamer, estou longe disso. E comprei essa memória porque a que estava no meu computador deu problema e eu tinha duas opções, R$140 uma comum e R$149 a HyperX. Bom, não tem nem o que falar. Vocês estão vendo aí que veio bem embaladinho até. São duas Kingston HyperX Blue, 4GB. Vocês podem ver que ela já veio aberta, provavelmente o vendedor deve abrir para teste. Mas isso não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. E sim, ela é 1-3-3-3 porque é o limite que o meu computador aguenta. Como eu já falei, eu não pretendo e não estou montando um computador Gamer, só dando uma melhoradinha já que tinha dado problema. E para melhorar também o desempenho para criação de vídeo e essas coisas. Bom, vocês estão vendo que essa aí também está aberta, né? A embalagem está excelente, estava bem lacrado, estava certinho. Embaixo ali vocês podem ver já o manual dela, né? E aí a placa, se a memória é ruim em si. Bom, nela não tem muito o que mostrar, né? Manual de garantia aí, vocês podem ver. E aí